Pessoal, tudo bem? Graças ao nosso grande Deus, né? Eu penso que sim. Se não tiver, vai ficar. É só acreditar. Hoje, nós vamos preparar um caldo verde. É, caldo verde. Aqui na minha cidade, no Mimoso, está muito frio. Aí eu resolvi fazer um caldo verde e passar pra vocês. Bora lá fazer? Aqui eu vou usar 250 gramas de ervilhas. Já está cozidinha na panela de pressão por 10 minutinhos quando começou a chiar. Olha como ficou lindo, olha. É a ervilha, aquela verdinha que você compra no mercado. Pro caldo ficar bem verdinho. Aí aqui nós vamos usar um gomo de linguiça linguiça toscana, 250 gramas de bacon, uma cebola pequena cortadinha, bem pequenininha, dois dentes de alho socadinhos e cheirinho verde a gosto. Eu vou colocar aqui o bacon e a linguiça pra fritar. Aí quando tiver fritinho, eu mostro pra vocês como que ficou. Tá bom? Pessoal, aqui está no fogo, o bacon, a linguiça, vai estar fritando, tá? Daqui a pouco vou mostrando pra vocês como vai ser esse caldo delicioso, tá bom? Pessoal, olha como ficou. Bem fritinho, olha, bem venilhinho. Agora vou colocar aqui o alho. Vamos deixar fritar o alho um pouquinho. Assim mesmo, tá? O alho dá muito sabor junto com a cebola, ó, também. Vamos fritar tudo aqui, o brinco e a linguiça. Olha, já está. Tá cheiroso, hein? Ó. Deixa fritar aqui. Ó, se tiver bem murchinho, nós vamos colocar a ervilha. E vamos deixar o caldo ficar bem suculento. Olha. Assim mesmo, Fica. Fica. Agora nós vamos colocar as ervilhas. Vamos despejar aqui, ó, esse caldo é delicioso, olha. Olha. agora vamos misturar aqui, ó. Baixar o fogo. Se a pessoa quiser ele mais ralinho, é só acrescentar água quente, tá? Não pode ser fria. Aí pode colocar mais um pouquinho de água quente aqui, que ele fica mais ralinho. Não tem importância. O sal tá bom, tá? Porque a ervilha eu já cozinhei com sal. O bacon e a linguiça também já tem sal, então não precisa sal mais. Eu vou colocar mais um pouquinho de água quente, ó. Pra ficar mais suculento. Aí a hora que ele estiver bem no pontinho eu mostro pra vocês, tá bom? Pessoal, olha como que ficou o caldo, olha. Um espetáculo, maravilhoso. Agora eu vou arrumar o prato e mostro pra vocês, tá bom? Pessoal, olha como ficou. Agora a gente coloca aqui, ó, um cheiro em verde em cima. e está prontinho pra ser servido. Se quiser colocar uma couvezinha, pode também, tá? Ficar muito saboroso. E o caldo ficou uma delícia. Olha que espetáculo. Prontinho pra ser servido. Agora eu vou provar aqui um pouquinho. Tá muito quente, mas vou tentar, tá? Hum! gente, ficou muito bom. Passo com vocês, ó, adorar. Muito bom mesmo. Gostoso. Ó, se gostaram da receita, se inscrevam no canal, ative o didindonho, dá bastante joinha e paledazane, tá? agradeço a vocês que estão se inscrevendo no canal, os que, desde comecinhos, que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos, vocês são meus amores. um beijinho no coração de cada um de vocês, até o próximo vídeo e tchau! 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 Tchau!